Boa tarde, amigos do Off Grid. Hoje teve um pouco de sol aqui. Ó, chega até estridente. Só foi nublado. Como aqui não chove, só fica nublado. E esses dois últimos dias aí, eu tive que pôr a geladeira na CEMIG, porque a geração tava pouca e não... Eu não tava querendo... As baterias não tava carregando 100% de tão nublado que ficou. A casa chegava 80%, 90%. Aí, dois dias, não é nada. Depois outras coisas. Hoje já consegui pôr a casa inteira, ó. Só a... Consuma aí. Ó, sabe aí. Flutuando, ó. Flutuando, porque tá zero, uma pé. Esse baixando, só o consumo. 18,5, ó. Ó, ó, o consumo aí. 18,9, 8. Só aquele da baixando, 18,5 amperes. E esse aqui deve tá... Aí, zero. Só o consumo aí, só um. Girando, ó. Porque o consumo tá menos. Se ligar mais coisa, aumenta a geração, né. Quer ver? Ó, vou ligar. Vou ligar uma lâmpada aqui que é forte pra caramba, né. Essa lâmpada aqui, ó. Ela é muito forte, ó. Pra você ver, ó. Ela é uma bruta. Vou ligar ela. Ó. Quer ver o tanto que aumenta... Ela aumenta o consumo. Acho que ela é 150 watts. Ou é 200, uma coisa assim. Quer ver? Ela aumenta o consumo. Mesmo aí, ó. Mesmo assim, ó. Aumentou 1 ampere aqui, ó. Opa, cadê? Ó. Aumentou 1 ampere, ó. Olha aí. 40, 260. Ó. Aqui é uma situação dele é 3.6. Nas baterias é 13.8, 13.7. E aqui, Marca 3.5. Mas no fangupson, Olha aí, ó. Também aumentou pra 1.5, ó. Tá vendo? No fangupson, ó. No fangupson, É regulado pra 13.8. Flutuação, 13.9, Carregamento. Aí, ó. Aí, aqui, ó. Ó o tanto que ele tá gastando. Puxando. 15 watts. Aqui, 2.76 watts. Ó. Aqui tá baixando 19 ampere. E aqui, 1.5, né? Tá vendo? Não. Lá subiu mais. Aqui já diminuiu. Vou. Vai. Funcionando, beleza. Chega tá sujinha. Curada, né? Fica no tempo aqui, ó. Essa, essa da Dali e essa da Hale, é tudo igual. Só muda uma coisinha. Essa aqui é um pouco mais, essa aqui é aberta. É um pouco mais exposta, né? Tem uma tampinha aqui, que se põe aqui nessa. Ó, aqui, ó. Essa não. Tanto que essa aqui é mais barata. Um pouco. É mais barata do que? Uns 50, 80 reais. Aí, pra vocês terem uma ideia. No lugar que morre, você não vai pôr, né? Mas o aqui que não morre... Mas é a mesma coisa, ó. É a mesma. Parece que é a mesma fábrica. Fabrica, só muda... As... O nome. E essa aqui é a mesma configuração que você coloca. Funciona do mesmo jeito. Tudo igual aí, ó. Dá, ó. BMS. Tudo. O mesmo aplicativo. Esse povo é safado chinês pra ganhar dinheiro. Eles fazem qualquer coisa. Aí. Se você for comprar um An-Ray ou um W, é tudo igual. E funciona. Não tem... É... Equalizador de bateria. Não tem nada disso. Ó, esse trabalho é tão perfeitinho que quando chega... Quando chega... Ó... Na hora que a bateria vai trabalhar sem geração, que é... À noite, né? Elas vão acertando. E tem a mesma tensão. Nem precisa colocar equalizador. O pessoal faz aquilo só pra tirar mais dinheiro. Não, não. A pessoa quer pôr, tudo bem, né? Mas eu experimentei com e sem. Ó, as duas estão 100% carregadas. Agora é só gerando o consumo. E tá funcionando bem. Beleza? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo vídeo. Se inscreva no canal aí. Eu queria chegar aos 2 mil inscritos. Quando tava faltando 6, o YouTube sumiu com 11. Agora tá faltando 5, de novo. Mas ainda não completou. A marca. Se o certo vídeo quiser, dá um cliquezinho aí no escrever. E um comentário aí, pra gente chegar nos 2 mil. Eu agradeço. Embora eu não ganhe nada do YouTube, mas é uma marca muito legal pra atingir. Até mais. Tchau. Obrigado.